Bom dia, meu povo! Minhas orquídeas só no vasinho de barro e nas telhas, né? Então, aqui, dei um banho com água de barbosa, ó, tô enraizando. E tudo verdinha. Aqui já tá, ó, plantei faz oito dias, mas já tá a raizinha bem... Essa também, elas vêm bem debilitadas do supermercado que a gente compra. Essa também, mas aí já tá, ó, só no vasinho de barro, ela já tá enraizando. Essa eu botei aqui nesse caquinho, ó, como tá. E a aguinha de barbosa, pra florir, né? Já tão toda com hastezinha. Tem umas por aqui, botando outras haste. Outras aqui, bem lindas. Quero deixar essa imagem do meu cantinho aqui. Né? Minhas orquídeas na telha. Pra vocês. Bom dia!